Na última aula da gente, eu pedi para vocês pesquisarem sobre um princípio, né? E quem quisesse participar hoje, iria ganhar meio ponto, né? Para tornar essa aula de SUS menos entediante, né? A gente sabe que ler e falar sobre leis, sobre princípios é um pouco chatinho e a gente tem que estudar. Então, para incentivar vocês a estudarem e a participarem, eu quero que vocês hoje, quem quiser, quem se disponibilizar a falar sobre um princípio, comece, né? Porque aí a gente vai começar dando essa oportunidade para vocês, porque no decorrer da aula eu vou explicar os princípios para vocês e aí a gente vai tirar as dúvidas. Quem quer começar falando sobre os princípios do SUS? Falando sobre um princípio, sobre dois? O Hugo diz que estudou dois princípios. Vamos lá, Hugo. Eu não estudei tudo isso não, professora. Explica para mim pelo menos um, então. Vou seguir o barco aqui e qualquer coisa eu falo. Depois pode ser eu? Pode sim, eu acho legal. Um no começo, então, ele falou que estava bem empolgado para começar. Eita, Jesus Cristo. Então vamos lá, né? Milaguinho, o que é que você é? Depois eu falo também. Ótimo. Já está anotado, hein, Isabela? Ó, eu vou fazer assim, eu vou pedir para quem for, vou pegar aqui um papelzinho para a gente anotar, porque eu vou anotar o nome de quem participou, tá? E quem participar, fala o nome para mim completo, que aí no final, né, eu vou dar aquele meio ponto. Espera aí, só um pouquinho. Pode anotar o meu, se quiser. Vou anotar o meu, se quiser. Vou anotar o meu, se quiser, né? Se você me colocar no fogo, hein? Vamos lá. Peguei um papel. Pois um que falou que ia jogar os outros, pegou a bucha agora. Pois não é? Estou nervosa. Estou tremendo já. Minha nossa, Jacão. Eu estou nervosa também. A parte de fazer uma apresentação, assim, presente mesmo. Isso daí já é um treinamento, né, para os seminários que vocês vão fazer, né, quando a gente voltar para a presencial. Ah, eu vou fazer seminário. Ainda vamos fazer um seminário. Sim, com certeza. Os melhores trabalhos são esses, que vocês estudam mesmo para apresentar, né? É o certo. Ah, eu odeio. Estou ficando muito nervosa. Agora vamos lá, tá? Não, eu não estou errada, dá não. O Hugo vai começar. Fala lá, Hugo. A oportunidade está com você. É o Hugo de quê? Primeiro fala o nome completo para mim e começa. É o Hugo da Leão. Tá. Já? Já, pode começar. Bom, primeiro eu vou falar do primeiro princípio, que é a universalidade. Como a gente sabe, a universalidade é a saúde e o direito da cidadania de todos, né? Todas as pessoas, né? Que essa é uma saúde que cabe ao Estado. Que é o Estado que tem que assegurar esse direito, né? Sendo que é o acesso de todas as ações e serviços, né? Que é garantido pela saúde, né? E o que a gente sabe sobre a universalidade é que todas as pessoas, independente de sexo, raça, co-ocupação, pessoa ou social, todos os alunos têm direito à saúde, né? Esse é o princípio da universalidade. Esse é o que ela tenta abrangir. É que todos têm esse direito. Todo mundo tem esse direito, dependendo da sua religião, raça, cor. Todo mundo tem esse direito. E é isso que abrange o princípio da universalidade. E entrando aqui já, tipo, emendando, que a gente entra com o princípio da equidade. É que o objetivo da equidade, né? O princípio que é... O princípio do que eu não entendi. Repete, por favor. Da equidade. Obrigada. De nada. Qualquer coisa, eu tô aqui, hein? E que esse princípio, o objetivo principal dele é diminuir as desigualdades. Apesar que todo mundo tem direito, que aí já entra o princípio da universalidade, que todo mundo tem direito. Só que o princípio da equidade, ele já é mais teórico que a parte de necessidade, né? Que todo mundo tem direito, só que todo mundo não é igual. Todo mundo tem necessidades diferentes, entende? Necessidades distintas. Então, a equidade significa tratar desigualmente as desigualdades, né? E ir investindo na carência da pessoa que tá mais necessitada, sabe? E sobre isso aí, eu também levantei alguns pontos. Que, tipo, a gente vê que o princípio da universidade, todo mundo tem direito. Na universalidade, todo mundo tem direito. E o na equidade, ele trabalha a desigualdade, né? Só que também eu levantei uns pontos negativos, que na realidade desfavorecem esses princípios. E eu vou estar falando aqui desses pontos negativos também, porque realmente, se a gente for colocar no papel, esses princípios, se fosse tratado a ponta da linha, a nossa saúde seria, na realidade, uma saúde de primeiro mundo. E eu coloquei os pontos aqui negativos, como eu tava analisando, eu vi que os pontos mais negativos que influenciam aqui, esse pilar não funcione bem, são a má administração financeira do sistema de saúde, né? Porque hoje a gente sabe que o sistema financeiro de saúde, ele é mal administrado pelos nossos governantes, né? O privilégio das redes privadas em desfavor ao interesse público, a falta de consolidação da carreira profissional da saúde e os ambientes inadequados sobre o exercício. Porque vai num ponto de saúde ou numa UPA ou num PS, a gente vê que, tipo, falta material, né? O funcionário, ele é super desvalorizado, né? Contando com isso, tá tendo até uma greve dos servidores da saúde, né? Sobre valorização dos servidores e valorização do ambiente de trabalho. O que mais? Burocracia para a promoção e recuperação da saúde, né? O subfinanciamento da saúde, né? E indefinições de responsabilidade entre as instâncias federal, estadual e municipal, né? Uma coisa que a gente vê é essa falta de responsabilidade também nessas instâncias. A gente vê que eles estão, né? Eles estão, eles são as que têm que financiar, eles são de responsabilidade, né? Só que a gente vê uma falta, né? De interesse dessas esferas. E esses são os pontos que desequilibram os pilares do SUS, né? A universalidade, a gente trabalha com o direito de todos e a equidade com a desigualdade. E é isso, professora. Parabéns, Hugo. Isso mesmo, né? A equidade, a gente até falou na aula anterior, né? A gente falou também sobre universalidade. E a equidade é, você resumiu muito bem, né? Você vai tratar diferente, você vai dar mais a quem precisa de mais, né? E algumas pessoas acabam confundindo com a igualdade, né? Realmente não tem nada a ver. A equidade, a gente tem que estar voltada para a necessidade real do paciente, né? É, porque ele vê que, tipo, como na universidade todo mundo tem direito, só que na equidade, o que está mais necessitando é que tem prioridade. Justamente, dar mais a quem precisa de mais. A gente decorar essa frase, a gente vai matar isso aí em prova, tá, pessoal? Parabéns, viu? Você arrasou muito. Muito obrigada pela participação. Valeu. Agora, vamos... Pode. Eu ia falar sobre a equidade. Não, não tu viu que eu gargangei, não? Olha, vocês foram muito bem, viu? É, eu quero... Gente, vamos ver, né? A Ariela quer falar, né? Agora? Eu estudei sobre a equidade. Falou tudo? Não, mas vocês... Não, gente. A gente tem pontos de vista diferentes. Cada um vai complementar... A gente vai ter falado só um pouco. Ah, ninguém falou nada. Cada um complementa um pouquinho do conhecimento do outro. Não tem nada a ver vocês. Pode ser eu? Pode sim, Raíssa. Tá, depois eu, então. Tá, eu vou complementar o outro tópico, né? Que é a integralidade. Meu nome é Raíssa Cailani, tá? Tá escutando? Peraí. Tudo ok, Raíssa. Tô sim, é Raíssa Cailani, né? Isso, porque o microfone ficou mudo. Eu vou anotar aqui teu nome. Tá. A integralidade é um princípio que considera as pessoas como um todo, em geral, atendendo a todas as suas necessidades. E para isso é também importante a integração das ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. E juntamente o princípio de integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tem, é, como é que fala? É, repercussão na saúde e a qualidade de vida dos indivíduos. Parabéns, Raíssa. É isso mesmo, né? Tu conseguiria exemplificar para a gente a integralidade? Como assim? Pelo amor de Deus, tô nervosa. Não, fica... Pode ficar tranquila. A gente tá aqui para aprender juntos, tá? Professora Rosiane, deixa eu lhe perguntar. Posso? Posso falar? Pode sim, pode sim. Falando isso aí, a integralidade, no meu entender, é você atender todas as necessidades, né? Que o indivíduo vem procurar na unidade, na comunidade, atender todas as pessoas conforme vai chegando na unidade, vai fazendo o atendimento do indivíduo, né? Dar atenção em cada necessidade que o paciente tem, que ele venha a precisar? Perfeito. A integralidade é basicamente isso, pessoal. Vou dar um exemplo bem legal para vocês. Ou tem mais alguém querendo falar sobre isso para complementar o raciocínio? Eu quero falar. Então tá, vamos lá. Isso mesmo, os vocês dão aula. Pode ir falar. É atender um paciente de forma integral, fazer com que ele seja atendido conforme as suas necessidades, avaliar o paciente, saber se ele precisa de mais avaliação, ou se ele precisa de algum especialista, né? Ou seja, se ele precisa de algum remédio que a gente não pode, que a gente não tem acesso na atenção primária, encaminhar para uma atenção secundária. Justamente, era aí que eu estava querendo chegar. E também pode ser analisada de uma forma holística, que é enxergar o paciente de uma forma como um todo, ou se for possível, fazer uma pesquisa sobre as suas condições. Foi isso que eu entendi sobre integridade. Falou tudo. É isso mesmo, pessoal. A integralidade, ela está voltada para essa assistência, né? O paciente, ele chega na nossa unidade. A gente não... A gente tenta atender ele lá, na unidade básica. Se a gente não tiver, não dispor dos materiais necessários, que não vão abranger uma assistência com qualidade, a gente vai ter que encaminhar aquele paciente para o setor secundário, digamos assim. E assim sucessivamente, né? Vai desde a baixa complexidade até a alta complexidade. A gente tem que cuidar dele de forma integral. Mais alguém quer complementar? Professora, não esquece de anotar o meu nome. É a Mirla Campos, eu já anotei. Não se preocupe, não. Já anotei o da Raíssa, o da Rosiane e o da Mirla. A Raíssa. É que eu não gosto de falar muito. Não, mas você foi bem. Quero falar sobre a unidade. Posso falar depois? Pode sim. Quem é que quer falar primeiro? Fala agora. Ah, estou esperando, professora. Sou eu, a Riela. Isabela. Então, vamos lá. A Riela, em seguida a Isabela e depois o Cauã. Certo. Ó, vou falar aqui sobre a equidade e depois a hierarquização. Vamos lá, a Riela. A Riela Viana, né? Isso. Tá, pode começar. A equidade, ela disponibiliza os recursos e os serviços com justiça. O que é que acontece com a justiça? De acordo com as necessidades de cada um. Por exemplo, a gente tem que dar para quem precisa o que ele necessita. Essa equidade, ela é a necessidade do que a pessoa precisa. O caso, ser justo. Vou dar um exemplo. Ocorre frequentemente nos hospitais, onde mais a gente se vê a equidade. No caso das classificações de risco. A gente chega na UPA, tem as classificações de risco. Então, a gente vai dar mais para quem precisa mais. Se uma pessoa chega passando mal, em estado grave, ela vai passar na frente daquelas pessoas que conseguem esperar que não estão tão graves. Outro caso, aquelas pessoas que estão assim, chegam lá em casos não emergenciais. E às vezes fazem muita confusão porque querem ser atendido logo, mas a gente tem que ser justo. A gente tem que fazer de acordo com o que a lei manda e de acordo com a classificação de risco. Isso é equidade. Isso mesmo, parabéns. E a hierarquização, ela é em relação aos atendimentos de saúde, eu vou falar. Os atendimentos de saúde devem estar em ordem crescente. Ou seja, o SUS hierarquiza o sistema público de saúde em três níveis. A baixa e a média e alta complexidade. Ou seja, outro exemplo. Se eu estou com sintomas de uma gripe, de uma tosse, e aí eu vou num hospital de alta complexidade, que são os hospitais terciários, eles vão me encaminhar para o de baixa complexidade. Ou seja, um posto de saúde que lá pode ser resolvido. Da mesma forma, se um caso grave chegar no posto de saúde, que é considerado baixa complexidade, eles vão me enviar para a média complexidade, se não der jeito, vai para a alta complexidade. A média complexidade são os hospitais, os ambulatórios. A alta complexidade são os hospitais terciários, aqueles que tratam diretamente a doença da pessoa. Parabéns, Ariela. Resumiu muito bem a hierarquização e equidade. Ariela roxo, hein? Foi muito bem. Estou com a semana estudando, hein? Eita, já é demais. Parabéns, hein? Muito bom mesmo. Obrigada. Agora, a Isabela Renata, né? Que pediu para falar? Lascou. Ela está na tua hora, hein, Isabela? Eu vou falar sobre a equidade também, né? Eu só vi todo dia a falar, mas vou tentar aqui. Pode começar. Estão me ouvindo? Sim. Pode falar, Isabela. A equidade é um dos princípios doutrinários do SUS e tem relação direta com o conceito de igualdade e de justiça. Ela se evidencia, por exemplo, nos atendimentos às pessoas de acordo com suas necessidades. Oferece mais a quem precisa e menos a quem requer menos cuidado. Calma aí, estou nervosa. Não, pode ficar tranquila. Os exemplos práticos de equidade ocorrem frequentemente, né? Nos hospitais, como a Mariela falou, depois que implantaram a classificação de risco, onde a prioridade do atendimento é definida pelos critérios de urgência e a gravidade, né? Do paciente. Tipo, uma vítima de acidente grave de carro, digamos, vai passar na frente de alguém que chegou cedo, né? Digamos, a pessoa está com febre, com dor de cabeça, as coisinhas. É sério também, né? Só que não é tão sério quanto alguém que se acidentou. Então, a pessoa vai passar na frente, né? Então, é o exemplo de justiça aí. E a equidade também, ela norteia políticas de saúde, né? Reconhecendo necessidades de grupos específicos e atuando para reduzir os impactos dos determinados, determinantes sociais da saúde. Nesse sentido, o Brasil existe programas de saúde em acordo com a pluralidade da população, contemplando as populações do campo, da floresta, negros, ciganos, pessoas em situação de rua, idosos, pessoas com deficiências, entre outros. Enfim, a equidade foi criada para tratar diferente pessoas diferentes, né? Para todas terem direitos iguais. A equidade não é dar para alguns e deixar outros sem. Todos têm direito. Mas algumas pessoas precisam de mais apoio para poder garantir esse direito. Isso mesmo, Isabela. Parabéns, viu? Muito obrigada pela participação. Foi muito bem mesmo. Agora, eu acho que era o Cauã que pediu para falar. Se eu não me engano. Eu estou me sentindo um imitão. Vou falar de equidade também. Não, sem problema. Ah, cara, todo tu cola, né, cara? Cauã Fernandes, né? É, isso. Mas primeiro, né, eu vou falar um pouco do SUS, né? Sim. Assim, né? Mas é a introduçãozinha, né? É isso. Parabéns. É o que vai te diferenciar, cara. Ah, legal, né? Assim, né? O SUS, ele é considerado um dos maiores cumprimentos do sistema de saúde, né? Pública do mundo. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é responsável pela promoção, eu acho que é de acesso à saúde, é, de acesso à saúde a todos os cidadãos brasileiros, certo? Segundo, também tem os dados do Ministério da Saúde, mais de 190 milhões de brasileiros utilizam o SUS para receber cuidados de saúde. Aí tem um negócio aqui também, dentro do cenário atual, né, da pandemia, o SUS, ele está com mais de 80% dos brasileiros dependendo exclusivamente do SUS para ter acesso à saúde nessa época de pandemia. Ah, e agora eu vou falar sobre a equidade. Com relação direta aos conceitos da igualdade e justiça, o princípio da equidade prevê o atendimento a pacientes de acordo com as necessidades de cada um. Um exemplo prático acontece em unidades de urgência e emergência em todo o mundo, nos quais os atendimentos são feitos de acordo com a classificação de risco de cada pessoa, definindo quais pacientes têm maior prioridade dentro daquele espaço. Porém, a equidade não é prevista somente em situações de risco, como a população tão plural. Esse conceito norteia, né? Isso, o SUS para reconhecer a necessidade dos grupos específicos e atuam as reduções do impacto de alguns determinados sociais, determinantes sociais. Isso, como no caso de moradores de rua, idosos e outros grupos que requerem mais atenção. Isso mesmo, parabéns, Cauã. Muito obrigada pela participação, tá? De nada. Você foi muito bem. E aí, mais alguém quer falar? Oi, professora. Oi. Eu queria falar um pouco aí da equidade, porque isso me chamou muita atenção, porque quando eu ia atrás de atendimento na UPA, eu ficava esperando, esperando, e não sabia o porquê que as pessoas passavam na minha frente. Agora, com esse estudo, eu aprendi que é o princípio do SUS, da equidade, que é onde eles dão, todos vão ser atendidos, mas tem as prioridades. Quem está mais grave vai ser atendido, e a gente que está menos grave vai ficando. Justamente. Isso me irritava muito. Eu ficava, poxa vida, mas eu cheguei tal hora, ainda estou aqui, as pessoas chegam, mas estão passando na frente da gente. Eu não entendia isso. E agora, que bom que eu estou entendendo isso e sabendo porquê que eles fazem isso. Só quando a gente tem o conhecimento, é que a gente tem um entendimento de saber agora. Justamente. Agora, quando eu for com a UPA, eu já sei o porquê que a demora do atendimento para aqueles casos menos graves. Então, hoje eu estava dando uma estudada um pouco nessa equidade, e me chamou muita atenção. Eu digo, poxa vida, é por isso que a gente não sabe as coisas, é por isso que às vezes tem gente que faz escândalo, né? E fala, mas os profissionais de saúde estão no direito deles, né? Que isso é um princípio do SUS, né? Então, tem que ser cumprido, né? O povo padece por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, né? Que bom que seus colegas também lhe ajudaram a entender esse princípio, e você também estudou. Foi, ó. Mais alguém, pessoal, quer participar? Muito obrigada, Gisela. Eu, professora, quero só acrescentar uma coisinha. A senhora Maria das Graças Morira. Ah, tá. Maria das Graças. Eu também, depois eu quero falar. Eu gostaria que as meninas estão falando até... Eu falo igual o colega, vou repetir. Pode falar, Maria. Que na epidade, né? Ela é justiça social. É o caso que a moça acabou de falar aí a respeito de ir para uma UPA chegar cedo, como muitos fazem isso. Então, as pessoas que estão com febre, que estão com alguma coisa mais que dá da gente ver, e o Dio tá com a temperatura alta, então com a pressão alta, nesses casos, elas vão entrar primeiro de quem entrou com dor de barriga, quem entrou com as coisinhas assim, dizendo, não, eu tô com dor de barriga há 10 dias, eu tô com dor nas costas, eu tenho não sei quantos meses, eu tenho uma dor no joelho, tem gente que chega fazendo assim, né? Então, a justiça, nesse caso, como se diz, ela vai colocar sempre alguém que tem prioridade, que tá sentindo uma febre alta, que tem uma pressão descontrolada, que tá com a pressão alta, né? E não alguém que chegou, por exemplo, 7 horas da manhã, eu cheguei a um momento que já fui atendida. É caso a caso, né? É, por isso que tem a classificação de risco, né? Vocês já observaram, né? É muito bom ver isso. E ver que os colegas também estão mais retinados do que tudo, ó. Não tem mais nenhum que a gente falar a respeito, elas já falaram tudo. Estão bem participativos, essa turma é muito participativa. Então, parabéns, viu? É isso mesmo que a senhora falou, né? A gente observa na UPA que tem a classificação de risco, aquela salinha, né? Que a gente passa antes de ser atendido. E é justamente pra fazer essa separação. A gente vê todos os sinais e tais do paciente, pressão, oximetria, tudo, né? Pra poder... História do paciente, né? Isso, pra poder classificá-lo, né? Pra ver qual vai ser o atendimento dele, né? E algumas pessoas, infelizmente, acabam que não entendem, né? Que tem a classificação que é importante. Briga. Briga naquele momento lá que você já é chamado. A pessoa que chegou no momento, ela não sabe nem o que a pessoa tem. Já fica brigando. Mas eu cheguei no centro de vida, faz mal, confusão mesmo, né? E você fica lá sem saber o que fazer. Se vai, se volta. Porque a pessoa que estava antes queria entrar primeiro, né? Essa situação existe em todos os cantos, né? Justamente. Principalmente nessas UPA, quando está passando mal. Cada um tentando sentir uma coisa mais que a outra. E fina ficando esperando mais tempo. E se irrita muito das vezes, né? Irrita. Irrita mesmo. A gente chegar às 5 horas na UPA e sair 2 horas da madrugada, é onde se faz mesmo. É, mas aí vai da classificação, né? De risco da pessoa. Por isso mesmo. Uhum. Eu queria contar quase todo mundo sentindo a mesma coisa. Fébre de cabeça. Eu quero falar. Aí é por ordem de chegada, Isabela. A Kelly Ketlin, né? Obrigada, Maria das Graças, pela participação, tá? Obrigada, professora. Eu vou anotar aqui seu nome. Tá. A Kelly Ketlin, pode falar. Você que ia sair até aqui. É porque eu tô nervosa. Fique tranquila, Kelly. Todo mundo tá pra aprender aqui. Eu tenho ansiedade. Eu sou muito vergonhosa. Oh, meu Deus. É assim mesmo. A gente começa assim, mas vai se soltando. Isso é um treinamento pra vocês. Eu também queria falar. Eu também queria falar, eu também tô nervosa também. Não, gente. Fiquem tranquilos. Vocês, nós somos iguais. Eu tô tremendo aqui. Meu Deus. Não precisa, tá? Todo mundo aqui é igual. Todo mundo tá pra aprender. Eu não sei mais que vocês. Vocês têm pra me ensinar também. Então, vamos lá, Kelly. Agora é você e depois é a Siude, né? Vou falar aqui a minha explicação que eu anotei. Tá, pode falar. Sobre a universalidade, que é um dos princípios fundamentais, né, do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? E esse termo, ele determina que todos os cidadãos brasileiros... Eu vou falar sobre... Em geral, assim, né? E até também os estrangeiros que vêm pra cá e têm, tipo, permanência, né? Todos esses cidadãos, eles têm o direito ao acesso, né? Às ações, aos serviços de saúde, que é o serviço das pessoas. Tem qualquer tipo de discriminação em relação à cor, ou sexo, ou a... É isso de vestir, de falar. E é isso a minha explicação. Pelo que eu entendi, né? Parabéns. É isso mesmo, viu? A universalidade, ela vai garantir, né, o acesso ao cidadão, independente da cor... É isso mesmo que você falou, você resumiu bem. Discriminado, né? Hum? Sem ser discriminado. Sem ser discriminado, sem nenhum tipo de discriminação. Parabéns. Agora, Natasha Ciud, pode falar. Eu mesma, eu tô nervosa, Pró. Mas lá e vai. Eu vou falar sobre equidade, tá? Só que eu não sei falar muito, muito, não. Eu entendi que é... Tô nervosa, como é que eu começo? Equidade, no meu ponto de vista, eu vejo que é... É básico de uma sociedade democrática, né? E sustentada por suas instituições políticas e sociais. Sendo que as suas condições de justiça são baseadas no princípio da igualdade dos direitos e deveres. Como, apesar de todos terem direitos iguais e outros não. Isso mesmo, Natasha. Parabéns, viu? Muito obrigada pela participação. Tem uns que chegam... Oi? Você não gosta de falar também? Não, pode falar. Eu queria falar um pouco sobre equidade. É que toda pessoa é igual perante o SUS. Porém, na equidade, isso não significa prover os mesmos serviços de saúde para outras pessoas. O atendimento deve ser realizado de acordo com a necessidade de cada um, né? Então, a equidade não é igualdade. É mais que isso. A equidade já tá diferente, pessoas diferentes, para que tenham direitos iguais. Eu vou fazer uma receita. Isso mesmo. Você quer falar também? Peraí, pessoal. Eu vou só anotar o nome de quem acabou de participar. Foi a Natasha, né? E a Sidneyra, né? Não tô nem escutando direito, por causa que minha internet é quase ruim. Mas a gente te escutou bem direitinho. Você... Vou marcar aqui sua participação. Ah, tá. E a Sidneyra Dantas, né? Isso. Agora é o Lucas, né? Que quer falar? É. Pode falar, Lucas. Aí, meninas, vocês ligam o microfone, tá? Se eu não falar sobre a integridade, a integridade é um princípio que considera a pessoa como um todo, né? Atendendo a toda necessidade do paciente. Ela veio com a atuação entre as diferentes áreas de repercussão da saúde, né? Como a qualidade de vida. Ela também oferece a todo nível de assistência ao paciente. O que precisar, ela tá ali de assistência. Tanto como a prevenção, como o curativo também. Assistência individual e coletiva. Para cada caso, livre de complexidade. É isso que eu entendi, senhor Líder. Entendi de verdade. É isso mesmo. A integralidade, ela vai... Ela é ampla, né? Ela vai tratar o paciente no comum todo, né? Tem uma visão holística do paciente. É, atende todas as necessidades dele, né? Isso mesmo, atende todas as necessidades. Parabéns, Lucas Marques. Já anotei seu nome. Mais alguém, pessoal, quer participar hoje? Boa noite, professora, e boa noite a todos. Oi, boa noite, Líder. Agora você vai participar. Vou falar sobre a descentralização. A descentralização, ela é o processo de transferência de responsabilidade de gestão para os municípios atendendo as determinações de constitucionais e legais. Elas embasam o SUS, né? Definidor de atribuições comuns. E também na competência específica à União e aos estados, né? Incluindo ao Distrito Federal e os municípios. Então, assim, é entendida como a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo. A partir da ideia, tipo, de quanto mais perto do fato for tomada a decisão, mais chance haverá acerto. Ok? Obrigada. Muito obrigada, Lívia, pela participação. Agora, tem mais alguém querendo participar, pessoal, da aula? Não? Eu ia falar, mas eu não tenho mais argumentos. Não entendi. Eu ia falar sobre um princípio. Pode falar, Shirley. Eu estava lendo sobre outro, só que é em cima da hora que eu não consegui apresentar a história para mim. Não. Eu ia ler e entender para eu não conseguir falar. Ler um pouquinho, então, a gente vai vendo se outros alunos querem participar, tá bom? Estuda um pouquinho, aí você apresenta. Verusca, já te vi por aqui. Verusca está fugindo, hein? A Verusca, vamos participar, Verusca. Deixa eu ver quem mais. Ainda não participou. Lembrando, gente, que é só quem quiser, tá? Eu falo assim, mas é só para vocês irem participando, tá? Não precisa, se não quiser. A Luma já falou. Não falou, né? Falta eu também, eu quero falar. Então, tá, vamos lá. É porque o meu, eu estou usando um note, tá bugado. Eu não estou conseguindo falar, tá muda, eu voltei para o celular. Boa noite. Boa noite. Eu quero falar um pouco do SUS, né? De primeira mão. O que é o SUS? É um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde, né? Do mundo. Ele abrange de um simples atendimento, que seja uma pressão arterial, até, chega até um, fazer até um, um transplante de órgão, né? Garantindo assim, assistência para a população, né? Isso mesmo. Para os seres humanos. E qual a importância do SUS? Por que que ele é importante, né? Pelo fato dele ser um sistema de saúde que é gratuito, né? Nem todo mundo tem condições de ter um plano de saúde e o SUS garante isso à população. E eu vou falar um pouco sobre equidade, né? Que a equidade tá, tá, consiste na adaptação de cada regra, né? Dependendo da situação. A equidade é o quê? É adaptar, né? A regra que, o que que, a regra entra na, no que praticamente todo mundo falou. Uma pessoa que chega com mais urgência, com uma coisa mais grave, né? Pra passar na frente. Tipo de quem tá lá, depois tá lá, tá lá desde seis horas da manhã, mas tá lá porque tá com, ah, tô com dor de cabeça há três dias. Aí chega uma pessoa que precisa de uma coisa com mais urgência e passa na frente. Então é aí que chega, que entra a adaptação das regras, né? Porque ele é por regras, é por uma coisa mais grave, pra depois ir atender as pessoas que tá com, que não tá com tanta urgência, né? Tem a necessidade, mas não é uma coisa urgente. E aí que entra o caso de ir assim com tudo, tentando ajudar todo mundo e atender todo mundo e tentar ser justo com todo mundo, né? E é isso. Parabéns, Verusca. É isso mesmo, gente. A Verusca roxou, hein? Falou muito bem. Oxi, roxei o nosso. Ele é atrasado, ainda tô com o celular com o computador bugado. Olha aí, ó. Mas caiu. E foi muito bem, parabéns. Ai, eu... Obrigada. Vamos lá, meninos. Mais alguém? Alguém? Tô vendo algumas pessoas aqui que não participaram. Vou dar mais um tempinho. Oi, Mote. Oi. Quem é? Aqui é Araceli. Araceli. Deixa eu anotar teu nome. Fala teu nome pra mim, Araceli de quê? Araceli Marcano. Marcano, tá. Pode falar, Araceli. Eu acabei de entrar, porque acabei de ter chegado o trabalho, mas eu vou falar sobre normas operacionais básicas. Pode ser? Bem, a gente pediu, sim, sobre os princípios, mas a gente vai estudar hoje sobre a NOB, então pode falar. Oi. Desculpa, eu desliguei meu microfone. Eu pedi sobre os princípios, mas não tem problema, não. Como a gente vai ver sobre as NOBs hoje, pode falar, sim, um pouquinho, tá? Ah, tá. Porque queria falar sobre as normas operacionais básicas do SUS, né? Tá, pode ficar à vontade. Tá. Então, só vou explicar um pouquinho. As normas operacionais têm como principal objetivo disciplinar o processo de implementação do SUS. E eles se envolta mais diretamente para a definição de estratégias, né? E movimentos tácticos. Que orientan operacionalmente o sistema dentro desse detalamento, né? Desse sistema do SUS. E também da esfera do governo. Esse é um resumo do processo. Não sei se tá bem. Isso mesmo, Araceli. A Araceli, pessoal, falou um pouquinho sobre a NOB. E hoje a gente vai também estudar um pouco o NOB, tá? A gente vai ver a NOB 96. Aí vocês vão se situar um pouquinho melhor. Tá bom. Tá? Mas muito obrigada, Araceli, pela participação, tá? De nada. Mais alguém, pessoal, quer falar alguma coisa sobre os princípios? Fechou, então. Eu acho que tinha só uma aluna que ficou de falar. Não lembro o nome dela. Ai, gente, minha garganta. Vamos lá, então. Ninguém quer mais falar, não? Tá todo mundo ok? A Shirley, isso. A Shirley apareceu aqui pra mim. É Shirley. Pode começar, Shirley. Mas não tem problema, não. Você pode complementar, se você quiser. E acrescentar o outro princípio, tá? Tô nervosa. Fica tranquila. Eu acho que esse alguém já falou, que é a integralidade. Já alguém já falou? Já, mas você pode complementar. Sem problema nenhum, não. Eu vou desligar meu microfone que eu vou te citar. Este é um princípio. Não, não é um princípio. Considera as pessoas que o mundo, atendendo todas as suas necessidades. Para isso é importante a integração de ações, incluindo promoção da saúde, aprovação de doenças e tratamentos. Eu acho que esse princípio, ele, como todos, é voltado para a saúde. Mas esse, ele vem para reabilitar a saúde, como... Deixa eu ver como eu posso explicar, que agora eu tô sem... Deixa eu ver... É, não sei mais da hora. Não consigo. Fica tranquila. Fica tranquila. A gente tá aqui pra aprender. Mas eu tive uma oportunidade... Mas pode falar, outro, não tem problema nenhum, não. Era equidade? Era. Mas até os exemplos que eu ia citar, já citaram. Mas pode falar. Não tem problema, não. A gente... Um complementa o outro, sempre... Na verdade, é o mesmo assunto pra todo mundo. É. E eu não... Não vai mudar muita coisa. Vai ser cada um que vai... A diferença é que cada um fala com as suas palavras o que entendeu, mas é a mesma coisa. E eu não especifiquei pra vocês, então eu deixei a critério e eu tinha essa possibilidade de vocês repetirem o mesmo princípio. Então, pode ficar tranquilo, pode falar. Deixa eu ver aqui. A equidade é um dos princípios doutrinais do sistema único de saúde e tem relação direta com a sociedade e justiça. Tem, acho que dois dias estudando isso. Mas, eu entendi sobre isso. Como todo mundo já falou e até a professora mesmo argumentou. Eu nunca tô nervosa. Eu vou lá pro exemplo. O exemplo que eu tinha pra citar, já citaram. Que era sobre o atendimento em uma unidade de saúde, como a UPA. Que era sobre a classificação de risco, como a pessoa que chegasse com um caso mais grave. E a outra que estivesse com um caso mais tranquilo, que seria passado na frente por conta da gravidade da situação que o paciente tinha chegado. E a outra podia esperar, porque a situação dela não era tão crítica quanto a da outra que tinha chegado. Com um quadro mais perigoso, com um risco maior de acontecer algo mais grave. Acho que era, acho que era mais basicamente isso. Eu tinha mais coisas pra falar, como todo mundo já falou. Então, acho que isso seria suficiente pra todo mundo reunir. Isso mesmo. Parabéns, Shirley. Muito, muito obrigada pela sua participação. Você tá correta, tá? E, gente, não se preocupem de repetir o princípio. Até porque eu não especifiquei. Hugo fica com isso. Shirley fica com aquilo. A gente foi fazendo, né? Vocês foram estudando conforme que vocês se identificaram. Então, não tem problema nenhum, tá bom? Repetir o princípio. E hoje a gente vai ver os princípios, um a um, pra vocês tirarem as dúvidas que restaram. Mais alguém quer falar alguma coisa? Oi, professora. Oi. A Luana, né? Luana de? Luana Farias. Tá, vou anotar. Meu Deus, eu vou morrer. Ó, é a universalização à saúde. Muitas já falaram e é uma coisa bem simples, né? Mas foi isso que eu estudei. Aí, ela é um direito para todas as pessoas, independente de qualquer coisa, né? Independente da raça, cor, sexo, etnia, ocupação social e etc. E o Estado, ele tem que assegurar esse direito. Então, é um serviço que tem que ser garantido e não pode ser negado. É isso. Parabéns, Luana. E aí, galera, mais alguém? Eu tinha estudado um outro princípio, só que aí eu falar três, aí... Não, fica à vontade, menino. Dá aula por mim. Até minha garganta tá ruim. Não, pode falar. É muito bom, gente. Eu tinha visto o outro, só que o outro eu não peguei muito bem, não. Mostra-me nos seus conhecimentos. A gente vai complementando, vai, pode falar. Eu vou até ligar a câmera aqui. Vai quem tiver. Eu tinha visto também o princípio da regionalização. Acho que aí ninguém me falou, né? Não, pode falar sobre isso. E regionalizar significa organizar por regiões, né? E região de saúde pode ser entendida como a divisão territorial, onde está organizado um conjunto de ações e serviços, né? Ah, eu vi isso daí também. Então, pelo que eu entendi, né? Que esse é um método que desfragmenta, né? Todo o processo para ter um cuidado maior por cada região, né? Então, regionalizar seria, então, o ato de organizar esse conjunto, né? Que pode ser considerado um método de ampliar e qualificar a cobertura assistencial da saúde. Então, significa que é um método que eles têm um maior cuidado por cada região. Então, tipo, é como eu falei, desfragmentar o serviço para não ficar, tipo, muita coisa só para um só, entende? Acho que foi isso que eu entendi. É isso mesmo. A regionalização, a Verusca quer complementar? Ela disse que estudou um pouquinho sobre isso. Não, não. É mesmo, hein? Devei complementar, hein? É não? Não, a senhora pode concluir. Ah, porque a minha internet está. É ruim aqui, eu não estou conseguindo. Eu estou falando, está falhando. Tá bom, meu irmão. Ou eu estou escutando vocês, tipo, como se tivesse microfonia. Está falhando. Te amo. Tá bom, então. Mas pode concluir. Tá bom, vou concluir com o... Justamente, o regionalização nada mais é do que uma organização, né? É uma organização nos serviços de saúde. E essa regionalização, ela segue para isso, para organizar e para dar fluxo ao atendimento nos serviços de saúde. Como assim, professora? Aqui em Rio Branco, a gente tem um hospital de urgência e emergência, né? Que seria o ERB. Então, se acontecer algum acidente, se o paciente está em estado grave, quando chega uma unidade, por exemplo, o SAMU, ele já sabe o fluxo que ele deve seguir. Por exemplo, aconteceu de um paciente no município vizinho. Aconteceu um acidente lá e lá não tem um suporte para aquele paciente. Aquele paciente, ele vai vir para cá, né? Então, cada regional, ela segue um fluxo de atendimento. É uma questão de organização, de você já saber para onde levar aquele paciente, digamos assim. Está relacionada com isso mesmo, com a organização dos atendimentos. Relacionada à organização e reduzindo a desigualdade social dos territórios por meio de indicação e reconhecimento das regiões de saúde. É, isso mesmo. Seria esse exemplo que eu falei para vocês, né? Porque alguns municípios não têm essa questão de um hospital de urgência, de ter um suporte. Então, a regionalização, ela é isso mesmo, é uma forma de organizar o fluxo de atendimento. Dá fluxo ao atendimento, na verdade, né? Organizar e dar fluxo. Parabéns, Verusca, hein? Olha aí. Parabéns, Hugo, também. Ai, gente. E aí, mais alguém? O Hugo é bem nerd. Ele estuda bastante? Sou não, ó. Pior que não, ó. Estudou, sim. Parabéns, viu? Não estudei, não. Só passei por cima mesmo e... Eu sei quem é que vai ajudar nós quando a gente estiver precisando de... É a conversa dele, ele passou de... Eu estou de estudo. Imagina se não tivesse estudado, hein? Foi o Hugo que vai ajudar nós. Eu sei que foi só improviso. Imagina esse menino. Você está bem, eu ajudei. E aí, galera? Mais alguém quer falar sobre os princípios? Não? Vamos estudar, então, hoje. Vamos para a nossa aulinha. Essa de princípios, a gente vai mais dar uma... Assim, né? Um reforçado. Ver alguns princípios que a gente não viu aqui. E a gente vai ver a 996. Ai, gente. Vamos lá. Deixei aqui aberto o slide. Vamos falar sobre princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Esses princípios, né? Eles vão constituir a base para o funcionamento e para a organização do SUS no nosso país, tá? Então, são esses princípios e essas diretrizes que fazem toda essa organização. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre... Gente, minha garganta está muito bem. Espera aí. A gente vai ver um pouquinho aqui sobre a Lei 8080, né? Barra 90 e o artigo 198. Ele fala o quê, né? Ele fala que as ações e os serviços públicos de saúde, eles integram uma rede regionalizada e hierarquizada, né? E constitui o SUS organizado com as seguintes diretrizes. Como que é organizado o SUS? Ele tem a descentralização com direção única em cada esfera de governo. As esferas de governo, a gente sabe que é federal, estadual e municipal. Então, tem a descentralização e essa direção, ela é única em cada esfera de governo. O atendimento integral com prioridades para as atividades preventivas, né? A gente viu isso na aula anterior. Sem prejuízo, as assistenciais. Então, o foco do SUS é voltar totalmente para as atividades preventivas, mas não vai excluir as ações assistenciais. E a participação da comunidade. Que a gente viu naquela Lei 8.142, que a comunidade, ela participa através das instâncias colegiadas. Quem lembra quais são as instâncias colegiadas? São duas. A gente viu na aula da Lei 8.142. Alguém lembra? Não, né? A conferência em saúde, né? Que vai se reunir a cada quatro anos. E os conselhos de saúde, né? Então, essas são... Professora, tem alguém, além da senhora, com o microfone ligado. Tá ficando ruim de entender. Meninos, por favor, desligue o microfone. Só liga para se quiser participar da aula, tá? Todo mundo verifica aí, por favor. Melhorou já, né? Sim. Então, tá. Obrigada, Luna. Então, é isso, né? Então, o SUS, ele tem que ter o quê? Ele é descentralizado, com direção única, né? Em cada esfera de governo, na União, no Estado e no Município. Ele garante um atendimento integral. Ele é mais voltado para as ações preventivas. Mas não exclui, não traz prejuízos para assistenciais. E tem a participação da comunidade, que é garantida, assegurada, pelas instâncias colegiadas, que são o quê? O Conselho de Saúde e as Conferências em Saúde, tá? Agora, a gente vai ver, né? Os princípios e as diretrizes do SUS, né? Aqui no artigo 7º, fala que as ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, que é aquele artigo que a gente viu agorinha. Obedecendo ainda os princípios da Lei 8080. Então, quando a gente fala, independente de ser iniciativa privada, filantrópica, todos devem seguir os princípios do SUS, tá bom? E a gente tem aqueles princípios que são os doutrinários, né? Que é a integralidade, a universalidade e a equidade. E nós temos os princípios que são operacionais. Quando falar de operacionalização, nada mais é do que a forma que o SUS vai funcionar. Como que ele vai funcionar, né? Tem que ser hierarquizado, centralizado, regionalizado. E a gente vai estudar isso hoje. Como que deve ser esse funcionamento do SUS? E aqui na Lei 8080, fala que os princípios são a universalidade, né? Que a gente já discutiu até bastante, né? Seria a universalidade do acesso, né? Em todos os níveis de assistência, que todas as pessoas, elas têm direito àquele acesso, independente da sua cor, da sua raça, da sua deficiência. Então, a universalidade, ela garante esse acesso a todo cidadão. O segundo, a integralidade na assistência, que ela é um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos. E aí, ela vai da questão do holismo, né? Individual e coletiva, exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade. Que é basicamente tudo isso que a gente já discutiu em aula, né? Que o paciente, ele tem que ter uma visão... A gente tem que ter uma visão holística em relação ao paciente. A gente tem que contemplar aquele atendimento, independente da complexidade, né? Do nível de assistência. A gente tem que dar uma assistência para aquele paciente conforme ele está necessitando. Aqui nós temos também a preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral e a igualdade da assistência, né? A gente tem que tratar todos os pacientes de forma igual. Mas a igualdade, né? Lembrando para vocês, é diferente do princípio da equidade, tá? Aqui eu até coloquei nesse slide a diferença, né? Tem nessa imagem aqui, para ficar bem claro, pessoal. A igualdade, o que seria a igualdade? A gente vai tratar todos os pacientes de forma humanizada, tratar o paciente como um todo. E na equidade, é aquela questão de justiça mesmo, né? A gente vai dar uma prioridade a quem realmente tem mais necessidade. Igual vocês falaram na aula, né? O exemplo lá da UPA, do atendimento, da classificação de risco, é um exemplo muito claro de equidade, né? Onde você vai avaliar o paciente, vai... Independente se o outro paciente está lá aguardando há duas horas, é aquele paciente que está mais urgente, ele vai ter uma prioridade no atendimento. A gente dá mais, né? A quem precisa de mais. E a diferença de igualdade e equidade é basicamente isso. Na igualdade, a gente trata todos iguais, de forma humanizada, prestando assistência de qualidade. E na equidade, a gente dá mais a quem necessita de mais. Eu acho que essa questão aqui ficou bem clara já, né? Ou vocês têm alguma dúvida? Não, dúvida não. Vou só complementar. A igualdade é que nem o que a senhora estava falando, né? De tratar todos... Todos... Como é que a senhora falou? Todos os pacientes de forma humanizada, né? Humanizada, pois é, mas é o que entra o que a senhora está falando e um pedaço que eu questionei em questão de... De que todos vão ser atendidos. Isso mesmo. Mais um com prioridade, que é onde entra a equidade, né? Isso mesmo. Os que estão com mais necessidade, com mais urgência. Isso mesmo. A diferença é só o tempo. Quem tem mais urgência vai na frente. Isso mesmo, Verus. A diferença é a necessidade, né? Isso. É a necessidade de cada paciente. Mas a gente tem que tratar eles igual. Se eu, por exemplo... Não, a igualdade de todos vão... O que eu quero deixar é, assim... Expressar o que eu estou pensando, que eu não estou conseguindo. Pode tentar, gente. É que, na igualdade, todos vão ser tratados iguais. É que nem o que chegou primeiro pode ser que seja o último a ser atendido. Mas ele vai ser atendido. Justamente. Só que a equidade é a necessidade, a urgência, né? Isso mesmo. Isso mesmo que a colega falou, gente. Sim. Tchau. Quase não sai. Mas foi isso mesmo. Direito, né? Informação, as pessoas assistidas sobre a sua saúde, o paciente. Se ele quiser saber o verdadeiro, o real diagnóstico, ele tem direito a saber sobre o diagnóstico dele, né? A gente não tem que omitir informação. A gente tem que passar informação clara, né? Para o paciente. Aqui, né? Divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. O que significa? É que o SUS, ele precisa mostrar para as pessoas tudo o que está disponível, né? Porque tem algumas pessoas que, às vezes, deixam de ir até o SUS e buscar um atendimento por não saber que aquele atendimento, ele é um parado pelo SUS, né? Aí, acaba deixando. Por isso, que isso é um princípio, né? Que é um princípio que haja essa divulgação de informações para que essas pessoas, elas possam utilizar o serviço. Utilização, né? O sétimo aqui, da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática, né? Então, através da epidemiologia, do estudo da epidemiologia, o SUS, ele vai estabelecer a prioridade, né? Em relação à alocação de recursos, em relação à orientação programática, né? Então, ele estabelece, ele faz um estudo epidemiológico para poder estabelecer essas prioridades. O oitavo aqui, seria a participação da comunidade, que a gente já viu que ela é assegurada, né? Em lei, foi estabelecida uma lei, né? Para falar sobre essa questão da participação da comunidade e que é através das instâncias colegiadas, que seria as conferências em saúde e o conselho de saúde. Aqui, né? Decentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. O que seria isso, professora? Eu não entendi nada. O que seria, né? Acho que até o nosso colega falou. Seria tirar o poder, né? Da esfera federal, da esfera estadual e transferir para os municípios. Porque, assim, afinal, né? Quem é que está mais próximo da nossa população? Quem é que está mais próximo da gente? É o município, né? No caso, o gestor local, ele conhece melhor as necessidades locais. Não é o Distrito Federal que está mais próximo da gente, que vai saber das nossas reais necessidades. É o município. Então, descentralizar nada mais é do que tirar da União, tirar o poder da União, dos estados e dar ao município. Porque é o município quem vai saber delegar, quem está mais próximo da população, quem sabe a real necessidade da população. O gestor do município, ele vai decidir e definir o que fazer com o dinheiro, com os recursos que chegam. porque ele está ali, ele visualizou melhor a questão da população. Então, descentralizar é isso, é tirar da União, do estado e delegar aos municípios, tá bom? Isso aí entra o último tópico que o Hugo falou, né? Eu esqueci que eu também ia falar e esqueci. Ele falou sobre isso, acho que foi descentralização, não foi, Hugo? Isso, descentralização. Foi sobre regionalização. Ah, tá, o Hugo falou sobre a regionalização. Porque essa descentralização, ela vai, né? Como eu falei para vocês, ela tem a ênfase nos municípios, né? A gente vai delegar para os municípios. E ela deve ser regionalizada e hierarquizada. Que foi o que o Hugo falou, né? Sobre a regionalização, que faz com que tenha, né? Aquela organização no atendimento do paciente, né? A regionalização, a gente citou até o exemplo do Herb, ela faz com que haja um fluxo no atendimento. Ela organiza o atendimento. E aí, essa descentralização, ela deve ser organizada, regionalizada, por região. E ela também deve ser hierarquizada, né? O que seria hierarquizada? Significa que essa organização da saúde, ela deve acontecer em níveis crescentes, de complexidade crescente. Deve seguir o fluxo. O que seria isso? É, deve seguir da atenção básica, né? Que é a baixa complexidade, até a média complexidade. E, por fim, alta complexidade. Então, é, a descentralização, ela tem a direção única. Ela tem a ênfase no município, né? Vai delegar para os municípios, vai tirar da união. Vai dar para os estados, vai tirar dos estados. E vai dar para o município. E ela deve ser regionalizada, organizada por regiões e hierarquizada. Hierarquizada seria a questão de definir a questão da organização dos níveis de complexidade crescente. Da atenção primária, né? Da média complexidade e da alta complexidade. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Sim. Tá bom, então. Vamos seguir. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente, saneamento básico. A gente já viu, acho que na aula da Lei 8080, que o SUS, né, pessoal? Ele vai, né, desde aquele atendimento de promoção de saúde, até saneamento básico também é um atendimento de promoção de saúde. Ele vai muito além de filas, né? Quando a gente fala de SUS, a gente fala muito sobre filas. Ah, SUS é uma demora, a gente espera muito. Mas não, o SUS, ele está envolvido até com a água tratada que chega na nossa casa, né? Ele faz parte de tudo isso. É também uma conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, do Estado e do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Então, há o quê? Há uma conjugação desses recursos financeiros, tá? Para poder prestar essa assistência à saúde da população. Então, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. E esse princípio aqui é a questão da resolubidade. Nem sei muito bem falar isso. O que seria isso? Por exemplo, se eu não consigo resolver o problema do paciente na assistência básica, que é onde eu trabalho, eu tenho que encaminhar aquele paciente, né? Já que eu não consigo resolver ali, eu tenho que tentar resolver. Mas se de tudo, de tudo eu não conseguir, aquele paciente tem que seguir um fluxo e eu tenho que tentar resolver, tá bom? Então, organizar, organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. O que seria isso? É aquela coisa da gente não deixar o paciente de um lado para o outro, né? Como é que eu posso estar explicando para vocês? A gente tem que tentar ajudar aquele paciente quando ele chega... Oi? Alguém falou? Deixar o paciente sem informação. Isso! A gente tem que tentar dar sempre informação para ele, para tentar evitar essa duplicidade de meios. Por exemplo, o paciente chega lá na minha unidade, aí ele... A gente, não, é para lá, não sabe direito informar o paciente, o paciente vai para o outro lado. E aí ele fica acabando que ele, poxa, eu poderia ter resolvido aquilo na primeira vez que eu fui no postinho de saúde, conversei com aquela enfermeira e ela me fez rodar e no final deu na mesma coisa. Então, a gente tem que estar sempre informados para evitar essa duplicidade de meios que teriam no final a mesma coisa, tá bom? E organizar, né? Organização do atendimento público específico e especializado para mulheres vítimas de violência doméstica, em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras em conformidade com a lei. E essa lei, observem que essa lei, ela é de 2013. Então, a gente percebe que esse princípio, ele foi colocado na lei 8080 de 1990 depois. Então, essa lei, a lei 8080, ela é uma lei que ela vai se atualizando conforme a necessidade do SUS, tá? Então, isso aqui também é um princípio do SUS, esse atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. SUS, ele garante até a cirurgia plástica, né? Para essas mulheres. Vocês têm alguma dúvida sobre esse atendimento, sobre esses princípios? Pessoal? Não, a respeito... É mais uma opinião mesmo. A respeito dessa cirurgia, para quê? Para as vítimas de violência doméstica? Isso. Não é, não é a vontade de outro, porque não deveria nem existir violência doméstica, né? É, justamente, né? Não é. Mas, o SUS, ele garante, né? Garante o acompanhamento psicológico, garante cirurgias, né? A gente sabe que não deveria existir, mas acontece muito, né? É bem comum hoje em dia. Quem não conhece uma mulher que já passou por isso? Todo mundo conhece, infelizmente. E tem aquelas cirurgias plásticas também para mulheres, né? Que têm câncer, né? Isso. Tipo uma cirurgia reconstrutora, né? Isso. A gente até falou na aula anterior, né? E o SUS, ele garante cirurgia plástica para as mulheres vítimas de câncer de mama, né? Ele reconstrói a mama da mulher. Aquelas mulheres que sofrem de obesidade também, que se tornam risco para a saúde delas. Elas são assistidas pelo SUS para fazer a bariátrica. Mas, tudo isso é questão relacionada à saúde, né? As plásticas. Gente, esse daqui foi slide sobre princípios. Vocês têm dúvidas? Vamos conversar agora. Querem fazer alguma complementação? Não? Não. Então, tá ok, né? Gente, eu vou pausar só para eu ir ao banheiro. Quem quiser ir tomar uma água e ir ao banheiro também. A gente vai ver outro assunto, tá? Rapidinho, tá, pessoal? No intervalo, voltamos em cinco minutos. Em cinco minutinhos, tá? Vou pausar aqui. Agora, né, a gente vai ver a 996. O que seria isso? Vamos estudar agora. As normas operacionais básicas, né? Vocês estão me ouvindo legal, né? Sim. Então, vamos lá. O que que seria as normas operacionais básicas? Para a gente começar a falar sobre as NOBs, a gente tem que relembrar um pouquinho sobre a lei 8.142. Na lei 8.142, barra 90, né? De 1990, nós vimos que foi instituído, além da população participar, né? Das conferências do Conselho de Saúde, foi instituído também os mecanismos de transferência de recursos. Gente, espera só um pouquinho. Desculpa eu estar interrompendo de novo, mas é porque acho que... Voltei. Voltei. Pronto. Então, na lei 8.142, a gente viu que foram instituídos os mecanismos de transferências, né? E quando a gente fala de recursos, a gente está falando de dinheiro mesmo, do repasse de verbas. Então, nessa lei, nós temos os artigos que vão falar como que vai ocorrer a transferência desses recursos na saúde, entre as diferentes esferas de gestão. E nós vamos ver que é o Ministério da Saúde que vai formular as portarias, né? Então, as normas operacionais básicas, elas são as portarias que o Ministério da Saúde criou para organizar a questão do repasse dos recursos, do dinheiro, da verba. Aqui está falando, né, que as primeiras portarias, as primeiras normas operacionais, elas vieram nos anos de 91, 92, 93 e 96. Mas, com as diversas mudanças que a gente teve, essas portarias aqui, a 91, 92 e 93, elas não são mais consideradas. Então, hoje, a gente vai ver a 996. que é a que mais cobram em provas e que é a que está em vigor até o momento, tá? Então, as normas operacionais básicas, pessoal, elas são instrumentos que vão ser utilizados para definir as estratégias que serão utilizadas no âmbito do SUS para orientar toda a parte operacional. operacional é todo o funcionamento mesmo, né? Toda a parte que envolve a gestão, financiamento e o planejamento do SUS, né? E ela também define as competências de cada governo e quais são as condições necessárias para que os estados e os municípios, eles possam assumir as responsabilidades, tá bom? E os objetivos dessa NOB é induzir e estimular as mudanças, né? O que que seriam essas mudanças? De deixar de o Estado, a União delegar e passar para os municípios, aprofundar e reorientar a implementação do SUS, definir os novos objetivos estratégicos, as prioridades, as diretrizes e o movimento tático operacional e regular as alterações entre os gestores no SUS. Então, a gente vai ver muito essa questão de um gestor com outro, de um gestor municipal com o estadual, do gestor estadual com o da União. Então, a NOB, 9.6, ela trata basicamente disso. Qual é a finalidade da NOB, né? Ela vai redefinir essas responsabilidades. Ela vai promover e consolidar o pleno exercício por parte do poder público municipal e do Distrito Federal. Ou seja, ela vai dar função ao gestor da atenção à saúde e dos seus munícipes, com a consequente redefinição das responsabilidades dos estados, do Distrito Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios do SUS. Ela redefine essas responsabilidades. Ou seja, ela vai dar mais autonomia e mais responsabilidade para o município. Porque, como a gente viu, quem está mais presente com a população, quem vê de perto o que acontece com a real necessidade da população é o município. Então, a gente viu que isso foi visto na Lei 8080 e essa NOB, ela vem para fortalecer, para organizar essa questão de delegado, município delegar, tá bom? E os campos de atenção à saúde, ele vai desde a assistência até as políticas externas do setor da saúde. O que seria a questão da assistência? Vai desde as atividades individual até as atividades coletivas. A questão das atividades prestadas no ambulatório mesmo, no ambulatório hospitalar, e as que são prestadas no domicílio do paciente. Aqui nas intervenções ambientais, vai incluir as relações e as condições sanitárias no ambiente de vida e trabalho e o controle do sistema de saneamento ambiental, tá? Nas políticas externas do setor saúde, vai interferir nos determinantes social do processo de saúde e doença, que são as partes mais importantes que estão relacionadas à habitação, à educação, aquela questão dos fatores determinantes e condicionantes em saúde, moradia, saneamento básico. Então, esses são os campos de atenção à saúde, desde a assistência das intervenções ambientais e das políticas externas do setor saúde. E a questão da responsabilidade de garantir essas assistências à população está voltada para o município. A NOB, ela veio para dar essa autonomia para o município. Existem dois conceitos que foram instituídos na NOB 96, que é o de gerência e o de gestão. O que seria gerência? A gente tem que saber desses conceitos porque eles costumam ser cobrados também, para a gente saber a diferenciação de cada um. A gerência, ela é a administração de uma unidade ou de um órgão de saúde, que vai se caracterizar como prestador de serviço de sistema, né? Seria o quê? Um diretor de um ambulatório, de um hospital, de um instituto. Isso é uma gerência, ele é o gerente dali. Já a gestão é a atividade e a responsabilidade de dirigir um sistema de saúde. Exemplo seria o ministro da saúde, né? Dirige o sistema de saúde, o secretário estadual de saúde e o secretário municipal de saúde, tá? E como que é feita, né? Como que são feitas essa questão da pactuação, né? É através das instâncias de negociação. Essas instâncias, elas são os fóruns de negociação. E ela, nessa NOB, ela traz a CIB e a CIT. A CIB, ela vai ser bipartite, porque ela tem duas esferas, né? Que seriam os estados e o município. A CIT, ela é tripartite, porque ela tem as três esferas de governo. Gestores estaduais, federais e municipais. Então, o que seria CIB e CIT? Nada mais é do que os fóruns onde ocorre a negociação. E a CIB são os fóruns de negociação dos gestores estaduais e municipais. A CIT seria os fóruns de negociação dos gestores federais, estaduais e municipais. É nesses fóruns que eles vão ver toda a questão dos recursos, do plano de saúde, do planejamento de saúde daquela população. São as instâncias de negociação entre os gestores, tá? E o conselho de saúde. O conselho de saúde, ele já é voltado para a população. Ele é paritário. O que é paritário? É 50% de usuários do SUS. É lá no conselho de saúde que a gente tem como participar, né? A gente é a população em geral. Tem como expressar a opinião. Como assim, professora? Lá você tem como falar como está a questão da UBS, né? Do postinho de saúde, se aquela enfermeira tem direito, se ela está tratando você de forma humanizada. Então, esses conselhos de saúde, eles são voltados para a participação. É um espaço que a população tem para prestar alguma indignação, para falar, para dar alguma crítica construtiva. Ou para simplesmente expor a opinião. Vamos lá, então. Eu quero a participação de vocês. Ai, ai. Ó, nos aspectos operacionais e na construção dos pactos nacionais, estaduais e regionais no Sistema Único de Saúde, as comissões intergestores tripartite constituem como um fórum permanente de, letra A, negociação, articulação e decisão entre os gestores, letra B, discussão entre o Ministério da Saúde e as três secretarias estaduais de saúde, ou letra C, discussão entre o Ministério da Saúde, uma secretaria estadual de saúde e uma secretaria municipal. A letra B? Eu estou chutando, hein? Eu acho que é a A. Eu acho que é a B. Eu acho que é a B. Ah, é confuso. Por causa que é tripartite, né? Tripartite, eu acho que é... É, as três esferas. Isso. É, só que lembra que eu falei que é um fórum de... Mas não está no meio da negociação? Isso, a Berusca foi a que pegou. Isso mesmo, Berusca. É, está relacionada com a negociação e a articulação. Irru! Tá? Arroça o novo. Agora vamos para a segunda. Merece uma devassa. É a administração de uma unidade ou um órgão de saúde... Vocês vão julgar, tá? A respeito de gerência. É a administração de uma unidade ou um órgão de saúde que se caracteriza-se como prestador de serviço ao sistema? Vocês acham que está certo ou não? Gerência... É a administração de uma unidade ou um órgão de saúde que se caracteriza-se como prestador de serviço ao sistema. Está certo. Está certo. Está certo, professor. Está certo, isso mesmo, parabéns. Está certo. Quem sabe exemplificar um exemplo de gerência? Gerença e quando vamos com o enfermeiro-chefe... Vai, Hugo, fala. Isso, né? O gerente de um hospital... A Riela, ela tinha que falar, hein? É isso mesmo. Quem falou, não peguei. Eu, a Riela. A Riela, isso mesmo, a Riela. A gerência é isso, né? A Riela é boa, né? É a questão de um diretor de ambulatório, de um coordenador, de um enfermeiro-chefe. Isso seria a gerência, né? Já a gestão, ela rege... O que tem a gerência tem uma administração. Isso. E a gerência, ela é diferente da gestão porque a gestão, ela gera um sistema. Um sistema todo. Que o exemplo seria, né? O ministro da saúde, né? Que ele vai gerir toda a questão da saúde a nível federal. E a nível estadual, o secretário estadual de saúde. E a nível municipal, o secretário municipal de saúde. Tá bom? Então, a diferença de gestão e gerência. Tchau, tchau.